E está começando agora o Caju Cap, o programa que salva vidas e realiza sonhos. Olá, olá, bom dia, muito bom dia, amigos telespectadores, estamos ao vivo pela TV Atalaya, o último Caju Cap do mês. Muito bom dia para todos vocês, bom dia, Júlio Veciane. Bom dia, Jaque, pois é, começa agora o último Caju Cap do mês, bom dia a todos que estão nos ouvindo pelas rádios na Rede Xodó, Xingó e Eldorado FM. Muito bom dia para todos os internautas que nos acompanham através do Facebook e pelo canal do YouTube no Caju Cap, viu? Bom dia também aqui para as nossas assistentes, hoje contaremos com a Valesca Mello e com a Elisabeth Freitas no estúdio. É isso aí, um bom dia também especial a nossa querida Raquel Civeira, nossa intérprete de Libras, lembrando inclusive que no último dia 26 foi comemorado o Dia Nacional dos Surdos, É o principal objetivo da data, é desenvolver a reflexão sobre os direitos e inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. Super importante isso, hein? E a escolha do dia 26 de setembro é uma homenagem à criação da primeira escola de surdos do Brasil. Esse fato aconteceu em 1857 na cidade do Rio de Janeiro, que atualmente é conhecida essa instituição como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. É isso aí. E agora a gente vai dar aquele bom dia especial para a Ana Carolina de Jesus, ela que é auditora representante da Sergestão Auditores Independentes SS, para o Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA, e também os nossos queridos representantes aí da TI, Elber e Fernando. Bom dia para todo mundo e já vamos já aproveitar esse momento da interação com a mesa aqui, e voltar com a Ana Carolina de Jesus, a nossa auditora que representa a Sérgio Stan, Auditores Independentes SS, para que ela nos autorize a iniciarmos os sorteios deste domingo. Podemos começar, Linha? Bom dia a todos, foi tudo verificado, pode dar início. Muito obrigado. Vamos lá então, lembrando a você de casa, que o nosso Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável, emitido pela Capemisa Capitalização SA. É isso aí, quando você adquire, você estará automaticamente ajudando os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, o GAC. E aí concorre prêmios, né? Toda semana você está concorrendo aqui junto com a gente. Então vamos já começar com aquele esquenta tradicional? Adoro! Vamos lá, gente! Está na hora então, joga na tela, gira Sergipe para abrir o domingão. E olha só, minha gente, vamos lá, começando. Muito bem, ó. Primeiro contemplado já do Gira Sergipe, abrindo o domingão com 500 reais. Quem leva é o título de número 133100, pertencente ao Reinaldo Melo, morador de Propriá. Adquiriu com a Lurdinha, promotora lá da Regional Propriá. Parabéns! E aí, gente, vamos conferir agora quem também vai faturar 500 reais. Olha só, 094487. Alô, Rafael dos Santos Andrade de Itabaiana. Maiara, né? Eu acho que é isso. Franciele. Itabaiana foi a Regional, título 094487. Parabéns, Rafael! Segue o nosso Gira Sergipe, prêmios de 500 reais já para esquentar o início do programa. 019724. Esta é a numeração pertencente a Benjamir Silva dos Santos, né? Aqui de Socorro, na Grande Aracaju. Não deu para identificar a promotora ali, mas é da Regional Centro. Está confirmado, então. Parabéns, mais um ganhador nesse domingão. Então, vamos conferir mais, ó, gente. Valendo 500 reais. Gira Sergipe já aquecendo aqui o nosso domingão de Caju Cap. Título 086419. Alô, Tamires Guedes, Campos Lima, de Nossa Senhora do Socorro. Adquiriu com a Jussara, Regional Socorro 2. Parabéns! Segue o nosso Gira Sergipe. Prêmios de 500 reais. Tem muita coisa hoje para você. Está só começando. 053798. Alô, Aldair de Jesus Mateus, morador de Poço Verde. Adquiriu lá na barraca do Zé de Valdete, lá da Regional Estância. E foi contemplado. Parabéns! E agora, pode ser você, dá uma conferida no seu título, pega ele aí. Se tiver a numeração 134463, você é o João. O João, o famoso João. Olha só, adquiriu aí na Regional Centro. Pois é, viu? Com o César, acho que é isso. Parabéns para você, viu, João? Confere o título 134463, se é o seu. A gente já aproveita para pedir para que vocês preencham com mais informações para a gente poder falar aqui e facilitar, né, a divulgação. Isso aí, boa dica, hein, Jaque? Temos já na tela o próximo contemplado André Cel. A numeração é 101563. 101563. Ele é de Aquidaban, lá da Regional Aquidaban mesmo, e levou 500 reais. E agora, é você? Está sentindo? Pega seu título, dá uma olhada. Se tem 048197. Alô, Saulo Gabriel Silva Guimarães, de Umbaúba. Adquiriu com a Fátima Regional Centro. Parabéns! Nono contemplado da manhã, vamos ver agora. Roda aí, roda aí. Tomara que seja você. 122360. José Newton Magalhães, morador do Bugio, aqui em Aracaju mesmo, adquiriu lá na Regional Bugio com o Jorge Vieira. R$ 500,00 confirmados, portanto, parabéns. E agora, será que é você? Vem, vem, vem com a gente. Olha só, R$ 500,00. Décimo Gira Sergipe, 160405. Alô, João Dias Alves Pereira, de Aracaju, no bairro Coroa do Meio, adquiriu na Frutaria Silva Regional Atalaia. Foi contemplado, já pode comemorar com seu domingão, ó, foi bem especial, hein? Especial para esse agora, nesta manhã, mas tem gente que está comemorando desde o último domingo, já. Ah, quero saber. É, o nome dele é o José Luiz, daqui de Aracaju, que foi contemplado com R$ 5.000,00 no primeiro prêmio, semana passada. Não pôde registrar a entrevista com a nossa caravana, mas a promotora Márcia Souza deixou um recadinho, a gente vai ver agora. Vamos nessa? Ah, vamos lá. Primeiro prêmio do Caju Cap, R$ 5.000,00. Saiu para o José Luiz, que não pôde estar na festa com a gente, mas a Márcia Souza, promotora pé-quente da Regional Orlando Dantas, está por aqui, né, Márcia? Como é que a gente faz para adquirir o Caju Cap com você? É de segunda a sábado, aqui na Regional Orlando Dantas. Fiquei muito feliz por o José ter sido contemplado essa semana. Evento adquirível aqui na Orlando Dantas, de segunda a sábado, viu? É isso aí, faça você também como o José Luiz, que adquiriu o Caju Cap com a nossa promotora pé-quente. Caju Cap, salvando vidas, realizando sonhos. Olha aí, gente! Bom demais! Histórias aí dos nossos contemplados, das nossas promotoras pé-quentes também. É sempre importante ver o que vem logo em seguida a premiação. Falando em premiação, está na hora do... Primeiro prêmio de hoje, que está especial demais! Põe na tela! No primeiro prêmio de hoje, tem 4 mil reais! 4 mil reais agora, no primeiro prêmio! Vamos que vamos, então! Vamos que vamos, vamos que vamos para o nosso primeiro prêmio do domingo! Vamos lá, gente! Vem pra cá! Olha só! Pra gente começar muito bem aqui, as meninas estão preparando a sorteadora. Está valendo o prêmio de 4 mil reais, hein, Verciane? Verciane! 4 mil reais, começando o domingão, com um super prêmio em dinheiro pra você aí, já que está virando o mês, o mês está acabando e as contas começam a chegar. Essa é aquela corrida que a gente nunca ganha, né? Todo mês a gente, ai, paguei! Mas aí, logo em seguida, elas aparecem de novo. Aí, tem que entrar um din-din pra ajudar, né? Aquele momento mais que especial, né? Pra quem adquire o Caju Cap e está ajudando aí o GAC, sabe que pode ser contemplado, né? Com certeza! Acredite aí na possibilidade de mudar de vida com o Caju Cap Filantropia Premiável. Sorteios realizados pela Capemisa Capitalização e que tem como instituição beneficiada o GAC Sergipe. Lembre disso! Você fazendo a sua iniciativa social através do auxílio das ações do GAC em Sergipe é muito importante. Verdade! Olha só, a Valesca está com a última bolinha que vai pra sorteadora. Olha o sorrisão da Valesca, por favor. Pode levar a bolinha de número 60 e a gente já vai colocar na sorteadora. Tá tudo pronto por aqui. A Elisabeth já está aí pra realizar o sorteio. Por favor, liga a sorteadora que a gente vai começar aqui, ó. É Domingão de Caju Cap e a gente já agradece o carinho à audiência. Estamos com transmissão simultânea também pelas redes sociais. Tá pipocando, pipocando, pipocando. E a gente vai chamar, vai chamar. Chama a primeira bolinha, Elisabeth. Vamos começar muito bem aí o nosso sorteio com a bolinha de número 12. Número 12. Olha aí, começa, vem com 12 e 52. 52. 52 saiu também. Agora, número 5. Número 5. Número 5 foi. Número 13. Número 13. Olha aí, número 13. Número 13 e número 25. 25. Marque 25. Tá valendo 4 mil reais. Minha gente, olha o 28. 28. 28. 28. Marcou o 28. Confere se tem número 1. Número 1. Número 1. Número 15 também. Número 15. Marque aí o número 15. Foi o 15? 35. 35. 35. Marque 35 e marque o 7, Beth. 7. Olha aí o número 7. Número 20. Número 20. Vai lá, número 20 pro painel, porque o 57 tá chegando. 57. 57 foi pro painel. 40. 40. 40. Olha aí o 19. 19. 19. 19. 27, Beth. 27. Quem tá marcando aí? Olha só. 29. 29. Bolinha de número 29. 45. 45. Vai lá, marque 45 e 42. 42. Que é 42, que é 50, pode ir marcando. Vai lá, 50. 50. Número 11 também. Número 11. Número 11. Muita gente sintonizada aqui no Facebook do Caju Cap. Número 4. Número 4. Mandar um beijão pra Simone Santana, José Souza, Rosemary. Olha aí o 38. 38. 38. 38. 43. 43. Stephanie, Aldenice, Ana Paula. Que legal ter vocês aqui também junto com a gente. 21 é a bolinha da vez, valendo 4 mil reais. Marque um X no 21. Marque 10. Agora vai marcando o número 10. Número 10. Número 10. Foi número 10. Olha o 53. 53. Marque aí 53. Marcou 55. 5, 5. 55. Foi 34. Olha o 34. Marcou o 34. Número 3. Número 3. Número 3. Quem quer o 6? Olha aí 6. Meia dúzia. Número 6. Número 6. Agora é a vez do número 2. Número 2. Vai número 2. Quem quer o 33? Comemora, porque saiu. 33. 3, 3. 33 e 59. 59. 5, 9. 59. Marque 30. Número 30. Número 30. Número 30. Número 30. Já foi 24. Agora 24. Alô, alô, Jaqueline Cruz. 24. A bolinha chamada por você. A última bolinha chamada. Já são 35 bolas sorteadas. O nosso primeiro prêmio de 4 mil reais. Já começa com a disputa. Dois títulos com chances de levar. Será que é agora com 49? Saiu 49. Temos 4 títulos na disputa. Não decidiu ainda, mas está pertinho. Já, já. A gente grita. Vamos ver quem leva. Será que é agora? Sai a bolinha de número 14. 14. Não decidiu ainda. Já são 7 títulos esperando. 37 bolinhas sorteadas. E agora? Vai ou não vai? 44. 44. E tem contemplado o Caju Capicim. É isso. Vamos lá. Vamos conferir. Ah, quero saber tudo. Quem está levando 4 mil reais vão para a cidade de... Malhador. Malhador. Cidade aí da nossa querida Raquel, nossa intérprete de Libras. E quem é que vai fazer a festa lá em Malhador? Maria Cícera da Cruz, com o título de número 062843. 062843. A Ariane Lorena, da Regional Socorro 1, foi a promotora pé quente. E a Maria Cícera leva, então, 4 mil reais. Olha aí. Vamos comemorar que a festa vai ser grande, não é? Pois é. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, viu? Próxima premiação também está assim, ó. Caprichada. Opa, a gente vai ver agora, é isso? Bora, amigo. Então roda aí, quero saber. O outubro é rosa, mas a cor do carro que você vai ganhar no Caju Cap é você quem escolhe. Dia 6 tem um Renault Quid no terceiro prêmio, um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Baixe o aplicativo do Caju Cap e colabore com o Gak Sergipe. Tem um Renault Quid no terceiro prêmio e um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil Honda Start e 30 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Edição dupla chance por apenas 10 reais. Muito mais chances de ganhar. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Olha aí, recado passado. Outubro rosa, mas você escolhe a cor do seu carro. Gostei demais, hein, amigo? Show de premiação. Tem Dindim, tem 4 mil, tem Moto Ronda Start, tem Quid Life, quarto prêmio com dose dupla, um Fiat Toro e 10 mil reais, não é isso? Ai, é maravilhoso. Olha só no destaque aqui com a nossa querida Valesca. Presta atenção aí, gente. É muita premiação, viu? Além do Gira Sergipe que vem aí com 30 prêmios de 500 reais. E olha só, você vai poder adquirir por apenas 10 reais e é dupla chance. Bom demais, aí sim, hein? Tem mais chances de você ganhar, então não fica de fora não, adquira o seu. Olha mais uma vez no destaque aí, procura aí, já está disponível com os nossos promotores, nos nossos locais credenciados pelo aplicativo Caju Cap, não pode ficar de fora. Facilidade, tem demais pra você adquirir. Muito obrigada, Valesca. E olha só, gente, essa história. A Deise Vitória Cruz, ela é da cidade de Boquim, foi contemplada no segundo prêmio da semana passada com uma moto Honda Pop. E aí, né, ela adquiriu com a Deise o título na loja Duas Américas da Regional Itaporanga. E aí a gente agradece esse carinho. Ela não pôde gravar junto aí com a caravana, mas a gente manda um abraço muito forte pra toda a família e a gente fica feliz demais. E mudando de assunto, gente, ó, a caravana é uma parceria do Caju Cap com o GAC, né? A caravana do bem. Essa semana, ela passou por Estância e por Aracaju e a gente vai mostrar agora, né, Júnior? Quero ver. Roda então, vamos nessa. Caravana do bem. Um evento que mistura informação e solidariedade. O Caju Cap chegou na cidade de Estância, na escola municipal José Bezerra Coutinho. É uma parceria de sucesso entre o Caju Cap e o GAC e vocês acompanham tudo a partir de agora. Vamos juntos. Olhares atentos para a abertura do evento com palestras que abordou a prevenção do câncer infantil. Isso é uma importância pra população, porque tem pessoas que não têm um nível de conhecimento, né, até de um sinal de sintomas mais simples. Foi um aprendizado pra eu ensinar meus filhos muito bem, pra eles crescerem com saúde. Um amanhã feliz para todas as crianças que brincaram e também aprenderam a escovar os dentes. À tarde, os jovens também aprenderam a importância da prevenção do câncer. Foi muito importante receber esse projeto, essa proposta aqui, pra uma de nossas unidades escolares. Estamos, assim, felicíssimos por estarem junto com o GAC, junto com o Caju Cap, fazendo essa ação brilhante dentro da nossa escola. Profissionais da escola também ficaram agradecidos por esta grande iniciativa. Na última sexta-feira, foi a vez do bairro Santa Maria, em Aracaju, participar da caravana do bem, na escola municipal Papa João Paulo II. E a receita da solidariedade foi a mesma. Muito amor nas palestras informativas sobre o câncer infantil. Foi muito importante a caravana de hoje, porque com certeza os alunos que ouviram vão sair daqui com a ideia de que o que é realmente o câncer e o que realmente serve o Caju Cap. Trazer conscientização para os nossos alunos, para que a cada dia mais possamos ter mais atenção a essa questão problemática e complexa que é o câncer infantil juvenil. O Caju Cap e o GAC agradecem a todos que participaram da caravana do bem. Muita alegria, muito amor e muita informação. Até a próxima! Olha aí, que maravilha, né? A caravana do bem levando informação aí. E é, assim, muito bom saber que as pessoas acabam se envolvendo em projetos como esse para poder levar as crianças, né? Principalmente nesse período de setembro, onde o câncer infantil juvenil chama a atenção. Então, assim, é muito importante, né? Com certeza. Temos que manter a nossa sociedade cada vez mais alerta a todas essas situações que requerem a atenção de todo mundo, famílias, escola, sociedade como um todo, né? Então, não esquece aí, quando tiver uma ação desse tipo aí, vai lá, participa, leva os filhos, leva a família para ganhar um pouco mais de informação, né? É verdade. Mas agora é o seguinte, seguindo aqui o nosso sorteio, está chegando a hora. Segundo prêmio de hoje, ó, a gente vai acelerar. Já sabe o que é, né? Moço da Vinheta, segundo prêmio na tela. No segundo prêmio de hoje, tem uma moto Rondistar. Uma moto Rondistar, agora, no segundo prêmio. Olha, 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 gente. Olha, 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 olha. Está chegando a hora. Olha, 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 olha. Está até melhor do que quando eu faço aquelas, né? Aquelas... Aquele acelerador diferente. Acelerador meio que estranho, né? Mas esse ficou melhor. Olha, olha, olha. Gente, mandar um alô para a Rosana Almeida, que está ligada. Adeleinaldo Costa Cruz, Diana, Paulo Marcos. Olha só, muita gente. O Paulo é do Parque dos Faróis. Tem também Elisa Augusto Franco. Tem a Joise Dias aqui no meu Instagram. Mandou aqui, tirou uma foto da tela e colocou assim, aquela expectativa de todo domingo. Ai, que maravilha. Que legal, gente. Pois é, e hoje, sabe quem está completando mais um ano de vida? Quem? Olha só, o pai do Michel, o nome dele é Seu Miguel. Tudo de bom para o senhor, muita saúde, muita paz. E hoje a festa vai ser grande aí, Nossa Senhora de Dores, né? Olha só. Vamos lá, vamos fazer festa junto aí, vamos para esse churrasco aí. Nossa Senhora das Dores vai estar em festa. Tudo prontinho. Bete, ligue a nossa sorteadora, a hora do nosso segundo prêmio do Domingão. Eu vou estar aqui na condução, já que já na conferência terei o auxílio da minha querida Valesquinha Melo, para a condução das bolinhas do segundo prêmio, valendo a moto Honda CG. Começa agora, chama a primeira bolinha, Valesca. Você de casa, comece a marcar comigo, bolinha de número 24. 24, subiu 24, subiu 24, subiu também bolinha de número 6, meia dúzia, 6, 6, meia dúzia. Sobe bola, vem bolinha número 55, 55. Já marcou, marca também a 54, 54. Sobe bola número, número 50, 50. Marque aí, 50. Vai subindo a número 26 agora, 26. Você vai marcando, vai chegando pertinho do prêmio. 30 é a bolinha para marcar, 30, 30. Marque 30, 30. Sobe também a de número 58, 58, 58. Sobe o 58 e agora, 27, 27, Bete. Guarda lá, Bete, o 27. Número 12, está valendo 12, 12, já está valendo 12. Vale também o 28, 28, 28. Marque aí, 28. Subiu, subiu a de número 42, 40 e 2, 42. Número, número, número 9, 9. 9 é a bolinha da vez, 9, 9. Número 20 agora, 20. Marque aí, 20. 20 subiu, sobe também o 44. 44, 44, 44. 44 e agora, 17. 17 já vai para o painel, 17. Valendo, valendo também o 57. 57, 57. Marque agora o 3, 3. 3 é a bolinha da vez, 3. Subiu o 3, subiu também o 59, 59. Acompanha, vai marcando aí que eu estou torcendo por você. 32, 32. Tem bolinha subindo, a gente anuncia 25. 20 e 5, 25. Sobe o 25, sobe o 51. 51, 51, 51. Tem muita coisa ainda hoje. Esse é o nosso segundo prêmio em andamento. Marque 29, 29. 29 subiu, subiu também o 40. 40, 40, 40, 40. 40 sobe, sobe também a 22. 22, 22. Vai marcando, acredita. Torce junto comigo. Vamos nessa. Número 4 agora. 4, 4. 4, 4 subiu, sobe também 34. 34, 34. 34 é a bolinha. Número, número 45 agora. 45. Está indo bem? Está chegando pertinho? Torce aí junto comigo. 23, 23. Acredite na mudança de vida que o Caju Capi proporciona todo domingo para você. Número 5 agora. 5, 5. 5 é a bolinha da vez, sobe também o 48, 48, 48. Tem mais uma subindo e a gente chama. Número, 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 número 8. 8 é a bolinha. Número 8, número 8. 47 agora. 47. Marque aí. Bolinha de número 47. E atenção que 47 foi a última bolinha que saiu. Num total de 33 bolinhas já chamadas. Tem um título na expectativa aí por essa moto Honda CG maravilhosa. E olha aí, já tem bolinha fora do globo que pode ser decisiva, será? Vou anunciar. Número 36. 3, 6. 36. Continua sozinho na expectativa. Não foi com essa bolinha, pode ser na próxima. Então chama a valesquinha. Próxima dezena para a gente anunciar agora é a de número 14. Marque, 14, 14. Está sozinho ainda na expectativa. Ninguém encosta. Esse daí está só esperando aquela que vai decidir. Será que ninguém vai encostar? Número 53. Saiu 53. 53. Dois títulos na expectativa, gente linda. Agora está disputado, hein? Atenção, atenção. Você falou que tem dois títulos na disputa. Sai a bolinha de número 2. 2. Marque 2. E sete títulos estão na expectativa. A fila só aumenta. Aumenta a expectativa, aumenta a emoção. É o nosso segundo prêmio. Vale uma moto Honda CG Zero. Atenção, será que decide agora? Número 52. 52. 16 títulos na expectativa. Nossa, mas tem muita gente querendo levar. Quem é que vai levar? Acompanha comigo. Vamos ver. Será que é agora? 43. 43. Marque. 34 títulos na expectativa. Está disputado, viu? Está emocionante. Muita gente querendo, mas vamos ver quem é que vai levar essa moto Honda CG. Tem bolinha que pode ser decisiva e eu chamo agora. Número 7. 7. Marque 7. E atenção que tem contemplados. Caju Cap. Vamos fazer a festa. Dividiu, foi isso? Prêmio dividido, mas a felicidade é a mesma. Vamos lá. Conta pra gente, Jaque. Olha só, gente. Ó, o primeiro contemplado é o Emanuel Santos Freitas, aqui de Aracaju, viu? Parabéns pra você, Regional Siqueira Campos. O título aí do Emanuel é o 087045. Parabéns, Emanuel. E parabéns também... Tainá Feitosa, da Barra dos Coqueiros. Olha só, adquiriu aí na Regional Socorro um benezinho e o título é 157646. Tainá e Emanuel comemorem, viu? Porque a premiação é de vocês. Bom demais. Prêmio dividido, mas não divide a alegria. Comemorem muito. Falando em comemorar, se hoje não for o seu dia de comemorar, pode ser semana que vem. Então, persiga essa felicidade com tudo que você tem direito, pois a premiação do próximo domingo está incrível, Jaque. Ah, eu quero conferir de novo. Vamos lá. Roda. O outubro é rosa, mas a cor do carro que você vai ganhar no Caju Cap é você quem escolhe. Dia 6 tem um Renault Grid no terceiro prêmio. Um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Baixe o aplicativo do Caju Cap e colabore com o Gak Sergipe. Tem um Renault Grid no terceiro prêmio e um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil Rony Start e 30 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Edição dupla chance por apenas 10 reais. Muito mais chances de ganhar. Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos. E aí, gente? Não tem o que dizer, né? Tá incrível. Nossa, ó, eu sendo você, eu só não perderia a oportunidade de adquirir o título, porque dá uma conferida no prêmio. Vamos reforçar pra você de casa. No primeiro prêmio tem 4 mil reais. No segundo, uma moto Honda CG Start. No terceiro, aí o negócio melhorou. Vem um Renault Grid Live. E no quarto prêmio, amigo? Tem um Fiat Toro e mais 10 mil reais em dinheiro. Isso mesmo, tem carro e din-din no quarto prêmio. 30 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. E o melhor de tudo, é dupla chance. Por apenas 10 reais, você concorre aí com dupla chance. Muito mais chances de ganhar. É isso aí, confere no destaque a nossa querida Elizabeth aí, mostrando o título da próxima semana, tá bom? Obrigada, Elizabeth. Agora, sabe o que é que tá bombando? O que é que tá bombando, amigo? O aplicativo Caju Cap, ele foi lançado há duas semanas e tá bombando. Vamos mostrar pra turma de casa? Vamos lá. Roda aí. Agora o Caju Cap está na tela do seu celular. Baixe agora o aplicativo do Caju Cap gratuitamente. Faça seu cadastro e pronto. Você pode comprar o Caju Cap direto do seu celular. É rápido, fácil e prático. Agora, a qualquer hora e de qualquer lugar, você poderá fazer sua contribuição para o GAC Sergipe e concorrer a grandes prêmios. Baixe agora o aplicativo do Caju Cap. A sorte agora está na palma da sua mão. O Caju Cap, você contribui com o GAC Sergipe e realiza sonhos. Bom demais, hein? Olha aí, que maravilha. Por enquanto, só na plataforma Android, tá? O iPhone já chega. Por enquanto, já chega, viu? Pois é, já já vai ser ampliado aí, vai ser bacana demais. Mas, ó, deixa eu te falar. Quer outra opção para adquirir o seu título de capitalização sem sair de casa, amigo? Presta atenção nessa dica. Você que mora na grande Aracaju, que é Aracaju São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Socorro. Ligue para o Disque Entrega Caju Cap. O número é o 999-95-6848. Decora aí, ó. 999-95-6848. Ligue e peça o seu, né? Já, tá? Essa comunidade, ó, funciona de segunda a sexta, das oito da manhã até as cinco horas da tarde, tá? Não esquece, tem a semana inteira para você utilizar. Aí ainda tem, ó, para quem mora na região de distância, praias ali, Praia do Saco, Abaís, Porto do Mato. Das oito da manhã até as sete da noite, um horário mais extenso. E aí é outro número lá da região das praias, tá? Fala com o Beto da Praia, cujo número é 996-744-176. Deixa eu te pedir uma coisa, vai. Nunca te pedi nada. Segue o meu Instagram, sabe por que? Eu vou colocar o meu look aqui do Casa de Capa. E olha só esse vestido da Lesa Lesa, você encontra na cheia de charme, tá vendo? Já cheguei com tudo, eu e a primavera, eu e a minha primavera. Chegamos com tudo, né? E para a gente poder comemorar aí, eu quero que você entre em contato também aí com o arroba cheia, underline de charme, tá bom? Vai lá que tem muitas peças lindas. Tá seguindo a Jaque? Tá seguindo o cheia de charme? Aproveita o embalo aí, segue também o versiane, arroba versiane. Tá aí na tela, grafia correta, dois N's e no final. E também segue a gente o nosso Caju Cap, né? O Caju Cap oficial em todas as redes aí. Vai lá, segue agora, vai. Ó, deixa só eu lembrar para você também. O grupo de apoio à criança com câncer realizou no sábado, dia 21 de setembro, aí a segunda edição da Feijoada com Amor, né? Décima segunda edição. Décima segunda edição. Isso aí, essa Feijoada com Amor já virou um marco do GAC, né? E claro que a gente foi lá conferir esse movimento, toda essa presença de público lá apoiando o GAC e a gente mostra um pedacinho do que rolou lá agora. Vamos ver, roda aí. 20 anos do grupo de apoio à criança com câncer e a Feijoada já é tradição. Para você que está aí nos acompanhando, nós vamos mostrar essa festa que une sabor e amor. A Feijoada com Amor GAC chegou em sua décima segunda edição consolidada como excelente opção de entretenimento, aliando o sabor de um dos pratos mais famosos da culinária brasileira, a solidariedade. O evento faz parte da programação dos 20 anos da instituição e toda a renda arrecadada em prol da sede que está em fase de terraplanagem. O Cajucap é um grande parceiro e não poderia ficar de fora. Gente, vou conversar com o Ula, que é diretora-geral do GAC e Sergipe, para falar dessa festa, que é o momento de confraternizar, de saborear uma boa feijoada. Mas, acima de tudo, de contribuir com o GAC e Sergipe, não é, Ula? Sem dúvida. É uma festa guardada o ano inteiro, em que a gente confraterniza com os nossos colaboradores, doadores, nossos parceiros. Então, a feijoada que entra no calendário não só do GAC, mas de Sergipe também. Toda a sociedade sergipana, porque é o momento de você contribuir e compartilhar a sua alegria com a sua solidariedade. E eu estou com essas três princesas, que são assistidas do GAC, e já já vão fazer uma apresentação muito especial. Eu vou pedir para antes elas darem uma palhinha para a tia Jaque. Vocês cantam para a tia Jaque? E olha só com quem eu estou, com a querida Priscila. Ela que é jornalista e sempre apoia as ações que são desenvolvidas pelo GAC e hoje está aqui apresentando esse evento todo especial, não é? É verdade, Jaque, o momento todo especial, mais de um ano, poder comandar essa animação na feijoada do GAC, que tem uma proposta tão fundamental, tão sonho da construção da sede própria. E olha, além de agradecer aos voluntários, aos colaboradores, agradecer ao CajuCAP por essa parceria, que com certeza tem feito vários sonhos do GAC serem realizados. Então, para a gente que está aqui, cada ano é uma emoção. Pois é, então, adquira o seu CajuCAP e ajude as ações do GAC e Sergipe. A feijoada foi um sucesso, mas você também pode colaborar com o GAC adquirindo o seu CajuCAP. Vamos lá, ajude o GAC e Sergipe. Bonita festa, hein? Festa linda, né? Um abraço especial para todos, que eu tive a honra de encontrar nessa festa, que teve muito sabor e muito amor, como eu disse no início, né? E o CajuCAP sempre presente, apoiando todas as ações aí do GAC e Sergipe. Pois é, festa do GAC e festa também do Edivão Oliveira, que foi contemplado com a Honda Start no terceiro prêmio da semana passada. Dessa vez, esse aí deixou um recadinho para a nossa caravana. Vamos ver? Ai, quero ver. Vamos lá, gente. Uma Honda Start no terceiro prêmio do CajuCAP e nós estamos aqui ao lado do Edivão, ele que foi o contemplado, mora aqui na bonita cidade histórica de São Cristóvão. Edivão, estava fazendo o que quando foi contemplado, hein? Quando eu cheguei em casa, aí minha mãe disse que minha prima tinha ligado. Foi que eu fiquei sabendo. Eu comprei dois e depois comprei mais quatro. Nesses quatro, nesses últimos, eu peguei os quatro. Foi o contemplado. Foi o contemplado. E o Edivão garantiu o seu CajuCAP com a dupla pé quente de promotoras aqui de São Cristóvão, a Ana Cristina e a Fiamma, mãe e filha, não é? É isso aí, pessoal. E quem quiser fazer com o Edivão, vem aqui na porta do Talismã, que nós estamos aqui esperando. Vamos lá, a Cajor está chamando, meu pessoal. É isso aí. Faça você também, como o Edivão aqui de São Cristóvão, que garante o CajuCAP e é contemplado no terceiro prêmio. CajuCAP, salvando vidas e realizando sonhos. Ai, gostei da festa, viu? Muito bacana. Parabéns para todos os envolvidos aí. Agora é hora do nosso terceiro prêmio de hoje, no nosso Domingão. Vamos nessa? Vamos lá. Na tela. No terceiro prêmio de hoje, tem uma moto Honda Star. Uma moto Honda Star, agora, no terceiro prêmio. Que é isso, gente? Que é isso? Vamos lá, porque está chegando. Vamos que vamos, vamos que vamos. Está na hora do nosso terceiro prêmio. Tem gente aí nas redes mandando recado, Jac? Tem, olha, vou te falar, tem muita gente acompanhando aí a nossa programação, viu? Quero agradecer a todos que estão aí ao vivasso conosco. Eurípides, ligadinho, Ézio Santos de Akidaban. Tem também aí, ó. Cíntia da Santa Glade, está mandando uns parabéns para a Malha, a esposa do Júnior, para o Deniso, que é esposo dela. Eles que fizeram aniversário segunda-feira, dia 23. Olha quem tá pedindo, manda um alô pra mim, ela tá de folga hoje, a Rafinha. Rafinha, você acordou cedo pra nos assistir, um beijo pra você. Lídia Santos pedindo um beijo pra Maria Eduarda aqui em Dores, nível dela hoje, um aninho, um beijo, viu, pra você Maria Eduarda. Ó, tudo pronto por aqui, chegou a hora da gente começar esse terceiro prêmio de hoje. Por favor, meninas, vamos lá. Alô, Paulo Marcos, o Marquinhos aí do Parque dos Faróis, pedindo um abraço pra todos os moradores do Parque dos Faróis. E a Rosa Silva, um alô, a Cecília, que hoje é aniversário dela também, lagarto povoado brejo, viu. Por favor, vamos chamar a primeira bolinha, Elisabete, valendo esse terceiro prêmio, uma moto Honda CG, começa muito bem com 35, 35. Vai 35, vai 35, já começa muito bem, tem o número 3, número 3, número 3, marque o número 3, 60. 60, 60 saiu, e o 47 também, 47. Vai 47 da Bete, 14, 14. E 48, 48, 48, 48. Quem quer o 16? Pode ir comemorando, porque saiu, 16. Vai lá, número 16 e número 15, número 15. Número 15, vamos com o número 11 também, número 11. Quem quer o número 11? Pode ir comemorando, 8 sai também, número 8. Número 8, olha aí o número 8, 23, 23, 23, 23, 37, 37, vai 37, vai 17, 17, 17, 52, 52, marque aí 52, marque 39 também, 39, 39, 39, 39. Quem quer o número 5, número 5, marque o número 5 e 45, 45, tá marcando, tá, 53, hein? Tem 53, tá mandando bem, viu? Olha o 10, número 10, lembrando que são sorteios realizados aí pela Capemisa Capitalização. 12, olha só, 12, olha só, 12, 22, quem quer o 22? Pode marcar, quem quer 33? Sai o 33 também, viu? Pode marcar 33. Agora é a vez do 31, 31, vai lá, 31. 31 e número 9, número 9, número 9, número 9, foi, número 42, 42, 42, 27, Bet, 27, saiu 27, 40 agora, 40. Número 40, número 40, saiu 40 aí, 18, número 18, 18, foi 41, 41, 41, olha aí o 54, 54, 54, 5, 4, número 36, 36, vai, 36 saiu. Número 50 agora, 50, marque 50 e número 7, da Bet, olha aí, saiu 7, 4, número 4, número 4, quem quer o 32? Marque X aí, viu? Marca aquele X assim no 32, porque saiu. 32 saiu já que foi a última bolinha chamada por vocês, já são 35 dezenas sorteadas. E olha só, o nosso terceiro prêmio em andamento, uma moto Honda CG, tá valendo aí, já tem aí um candidato, tá? Já tem um título querendo levar, mas vamos acompanhando aí, vamos ver. Será que agora com 30, saiu o número 30? Tem agora mais gente querendo levar, já são 4 títulos à espera da bolinha decisiva que ainda não saiu. Mas pode sair agora, 43 é a bolinha da vez, marque aí 43. E tem contemplado o Caju Capicin. 43 foi a última bolinha e foi a que deu aí o prêmio. Decidindo tudo, vamos conferir quem leva. Vamos lá. Tá na tela pra gente anunciar pra todo o estado de Sergipe, o título é o de número 152528. 152528, Rubens Walter Salles de Oliveira, ele mora na Barra dos Coqueiros, aqui pertinho da nossa capital. É só atravessar a ponte, né Rubens? Então vem pra cá pra receber a sua moto Honda CG Start, ele que adquiriu com a Jailda no G Barbosa da Barra dos Coqueiros, regional Barra mesmo. Parabéns! E é isso! Vai comemorando, faz a festa aí no Domingão da Barra dos Coqueiros. Mas agora você, presta atenção, você dá uma olhada nessa premiação, que já já a gente vai dar a dica pra você, vai! O outubro é rosa, mas a cor do carro que você vai ganhar no Caju Cap é você quem escolhe. Dia 6 tem um Renault Quid no terceiro prêmio, um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Baixe o aplicativo do Caju Cap e colabore com o Gax Sergipe. Tem um Renault Quid no terceiro prêmio e um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil Rony Start e 30 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Edição dupla chance por apenas 10 reais. Muito mais chances de ganhar. Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos. Agora o Caju Cap está na tela do seu celular. Baixe agora o aplicativo do Caju Cap gratuitamente. Faça seu cadastro e pronto! Você pode comprar o Caju Cap direto do seu celular. É rápido, fácil e prático. Agora, a qualquer hora e de qualquer lugar, você poderá fazer sua contribuição para o Gax Sergipe. E concorrer a grandes prêmios. Baixe agora o aplicativo do Caju Cap. A sorte agora está na palma da sua mão. Caju Cap. Você contribui com o Gax Sergipe e realiza sonhos. E aí? A dica é o seguinte, gente. Com apenas 10 reais, você tem dupla chance para você participar do sorteio no próximo domingo. E lembrando que você está colaborando com as ações do Gax Sergipe. Premiação maravilhosa, hein, amigo? Maravilhosa, Valesca. Mostra aqui, você pode encontrar aí nos pontos de venda com nossos promotores credenciados. Esta é a premiação da semana. 4 mil reais, Moto Honda Start, Quid Life. Quarto prêmio tem um touro e 10 mil reais. E ainda 30 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Então, já sabe, viu? Muito mais facilidade para você. Tem um disco entrega Caju Cap, tem um aplicativo, tem o nosso querido promotor pé quente aí. Então, você já sabe que é fácil, fácil adquirir. Obrigada, viu, Valesca? Obrigado, Valesca. Vamos falar agora do quarto prêmio da semana passada? Ah, vamos sim, gente. Ó, o quarto prêmio da semana passada foi para Márcio Santana, da cidade de Siriri. Ele foi aí agraciado com dois... Você está entendendo que ele faturou aí dois carrões? Pois é, a entrega foi bonita, a festa foi garantida e a gente vai conferir agora. Olhem que imagem bonita. Os amigos do nosso contemplado Márcio, felizes por verem a felicidade deste lutador. Isso mesmo, um lutador de uma vida diária, ganhando o pão de cada dia como jardineiro e piscineiro de um condomínio em Aracaju. Márcio só foi alegria ao lado dos seus carros, pulou, vibrou e abraçou o tão cobiçado quarto prêmio, um Fiat Mobi e um Onyx zero quilômetro. E a felicidade estava estampada na cara dele. Feliz da vida, com o Caju Cap, com certeza. Fui uma pessoa vitoriosa, graças a Deus. Eu sou do interior de Sergipe, Mata do Cipó, Siriri. Eu quero mandar um grande alô para aquele povo que cumpre muito o Caju Cap. Rangelo, agora já falei dentro de um carro, agora eu quero falar no outro. Foi dois que eu ganhei, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Esse prêmio, graças a Deus, desses dois carros, eu vou pagar minhas dívidas. Estou devendo muito, mas graças a Deus o Caju Cap veio para ajudar. Graças a Deus, não só eu, como todas as pessoas que é feliz com o Caju Cap. E vou também fazer, reformar a minha casa, graças a Deus, que está precisando de uma reforma muito boa. E agradeço sempre ao Caju Cap. Não deixe de comprar, gente. Obrigado, senhor. Obrigado, Caju Cap. Chegou na hora certa. Parabéns, Márcio. Você adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC Sergipe. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Oh, que linda! Só nos resta engrossar aquele coral ali. Ele merece! Ele merece! Parabéns, Márcio! Márcio, parabéns. E eu faço a bom uso do seu prêmio. Com certeza. Vamos agora para o nosso quarto prêmio de hoje. Quem sabe não é você que vai contar a sua história no domingo que vem. Então, na tela para você, quarto prêmio. Qual é aí, moço da vinheta? No quarto prêmio de hoje, tem uma picape-estrada, mais uma Honda Bros. Uma picape-estrada, mais uma Honda Bros. Agora, no quarto prêmio. Poço verde na expectativa. E José Antônio, Edênia Ribeiro. Menina turma, está sintonizada. Maria Calixto, Jéssica Adelmo. Tem mais aí, Júnior? Tem a Bruna no bairro São Conrado, está dizendo, ó, sou fã da Jaqueline Cruz. Manda beijo para mim aí. Bruna, beijo, beijo. A Edênia Ribeiro pedindo um beijo para a gente aqui também, viu, Júnior? Então, beijo para você, Edênia. Joice Dias, já falei aqui. A Rafa Maria está rindo aqui que eu disse. Rafa, vá dormir. Está de folga, Rafa. Olha aí, Aldenice, Mariene, Simone Santana, todo mundo. Olha, a Daniela Silva tem um pedido especial aqui. Manda um beijo para o meu filho que nasceu semana passada. Coisa linda. Parabéns, família. Bete, liga a nossa sorteadora que a gente está correndo agora para o nosso quarto prêmio. Tem premiação em dose dupla. Então, vem com a gente. Quarto prêmio, uma estrada e uma moto. NXR Bros, chame a primeira bola, Valesquinha, para começar o quarto prêmio. Começamos bem com a número 11. Marque 11, 11, a bolinha 11. Sobe o 11, sobe o 7 também. 7, marque 7. Premiação em dose dupla. Então, em dose dupla é o quarto prêmio começando agora. Número 8, número 8. 11, 7, 8. Últimas bolas chamadas, temos o 15 agora. 15, marque 15. 15, 15 subiu, sobe também o 36. 36, 36, 36, 36 já valendo. Sobe agora, 43. 40 e 3, 43. 54, saiu, 54. Vai marcando, vai marcando. Acredita! Número 40 agora. 40, 40, 40, 40, 40. Sobe também o 16, 16. 16, 16, a bolinha da vez. Temos também o 33. 33, 33. Subiu agora o 19, 19, 19. Marque aí, 19. Premiação em dose dupla, marque 52. 52, 52. 52 subiu, subiu sim. Sobe o 60 agora. 60, 60, 60, 53, 53. Marque aí, 53. Temos agora o número 6. Meia dúzia, meia dúzia, 6. 6 é a bolinha da vez. Tem o 51, vem aí, 51. Passa a caneta no 51. 51 saiu, saiu agora também o 45. 40 e 5, 45. Sobe agora o 57, 57, 57. Número 50 também valendo. 50, 50, 50. E agora, número, número, número 59. 59, marque aí, 59. E o 5 saiu agora. 5, 0, 5. 17, Bet. 17, Bet. Guarda aí, Bet. O 17 subiu. Sobe também o 44. 40 e 4. 44 é a bolinha da vez, mas já tem o 47 subindo. 47 saiu, tá valendo. Valendo também o número 23. 23, 44, 47, 23. E agora, 29. 29. Marque aí, 29, 29. Sobe também o de número 30. 30. Bolinha de número 30 valendo. Valendo também o 39. 39, 39. Marque aí. Sobe o 39. E agora, 12, 12, 12, 12. Sobe o 12. Marcou? Marque também 25. 25, 25. 25 é a bolinha chamada. E também o 27. 27. Chamando o 27. 58. 58. 58. 58. Saiu 58. Saiu também número 4. 4 é a bolinha da vez. 4, 4, 4. Sobe agora, número 56. 56, 56. Já tem bolinha para anunciar. E a de número 10. 10, 10, 10, 10. 10 subiu. Subiu 10, subiu a primeira. Número 1. A primeira do painel. Número 1. Marque aí, número 1. E atenção. Número 1 foi a última bolinha chamada no total de 36 bolas que já saíram. Tem dois títulos na expectativa aí por esse super mega prêmio. Dois títulos na expectativa por dois prêmios. É, premiação em dose dupla. No nosso quarto prêmio temos dois prêmios para você que levar. E já tem bolinha para anunciar. Eu anuncio o número 22. 22. 11 títulos na expectativa. Aumentou aí a disputa. Ó, tá disputado, tá emocionante. É bom assim. Será que decide agora? Atenção. Bolinha de número 32. 32, 32. Marque. E atenção que tem ganhador, Caju Cap. Que é isso, gente? Ó, tem ganhador. Vou te contar. Tá levando um Fiat Strada e uma moto NXR. Que é isso? Não, quis disputar mais não. Levou sozinho. Ele ficou nervoso, que aumentou a fila. Mas, ó, o Marcelo da Silva levou a melhor. General Mainar é o nome da cidade. Débora foi a promotora pé quente. A regional Capela e o título 138980. Parabéns, Marcelo! Bom demais, festa bonita aí no interior, com o contemplado do nosso quarto prêmio. Mas não acabou não, você ainda pode levar o seu prêmio hoje, hein? E agora? Ainda temos 10 prêmios de 500 reais no nosso Gira Sergipe! Vamos lá, gente! Valendo 500 reais! 11º Gira Sergipe! O contemplado é o título de número 076782. J. Carlos. J. Carlos apenas, né? Ele adquiriu com a Jéssica no Shopping Premium e levou 500 reais já que... Menino, parabéns, viu? Olha só, vamos saber quem também tá faturando. Agora, 500 reais. Título 030073. Alô, Edilene Vieira Viana. É de Nossa Senhora da Glória. Adquiriu aí, Regional Glória. Título 030073. Parabéns! 500 reais! Bom demais, bom demais. 500 reais, sempre bom receber um din-din, né? Fim de mês chegando, mês virando. Vamos lá, 103754. Numeração aí da Genilza Oliveira Freitas, moradora de Itabaiana. Adquiriu com Gilson do Cocolá da Regional Itabaiana. Parabéns! E agora, pode ser você. Pega seu título, vai, dá uma olhada, dá uma olhada. 067197. O número do seu título vai ser a Clara Nícela Costa de Oliveira, do loteamento Marcela em Itabaiana. Adquiriu na banca de revista Jackson Itabaiana, aí na Regional Itabaiana. E o título 067197. Parabéns, Clara! Bom demais, vamos para mais um prêmio de 500 reais. Nosso Gira Segip, revelando quem leva agora é 012846. Alô, José Félix dos Santos. Morador da... não deu a cidade, mas a regional é São Cristóvão. Eduardo Gomes, né? 500 reais confirmando, então, para o Zé Félix. Parabéns! E agora, será que é você? Dá uma olhada, pega seu título, vai lá, dá tempo, dá uma olhada aí, ó. 082460, Ana Gardena... Carolina, Carolina. Carolina, é? Ô, gente, falei tão... Foi o mais difícil. Foi, eu falei o mais difícil, também achei. Ana Carolina Santos, de Aracaju, do bairro 18 do Forte. Adquiriu aí com a Angélica, Regional Socorro 1, Benezinho, título 082460, Ana Carolina. Muito bem, então, vamos para mais um prêmio. 17º prêmio do Gira Segip, 138173. Jusineide Vieira dos Santos, moradora de Dores, lá do Centro de Dores. Adquiriu com a Linda, Jaque. Linda, Linda! Da Regional Capela. A Linda ficou mais linda agora, virou a alegria aí da nossa contemplada. Parabéns. Quem será que vai levar agora? Vamos lá, vamos saber. 500 reais vão para o título 097170. Leôncio Ribeiro dos Santos, é da cidade de Buqui, adquiriu aí com o Galego na tenda do mercado Regional Lagarto. Leôncio, parabéns! Está quase no finzinho, mas ainda dá tempo de você levar o seu prêmio, hein? 19º contemplado de hoje, 132480. Alô, José Roberto Ferreira Batista, morador da Barra dos Coqueiros. E não deu para identificar aqui quem foi o promotor. Pé quente, mas confirmado, Regional Barra dos Coqueiros, 500 reais. E agora, vamos lá saber, para fechar esse time de contemplados do Gira Sergipe, é o título 038148. Valdemir dos Santos, do Parque dos Faróis. Alô, Nossa Senhora do Socorro, adquiriu aí no armarinho Teles Regional Socorro 2. Parabéns para todos vocês que foram contemplados aí com esses prêmios. Com certeza, muita gente levando os seus prêmios hoje, você pode levar o seu semana que vem. Olha a premiação que espera por você. O outubro é rosa, mas a cor do carro que você vai ganhar no Caju Cap é você quem escolhe. Dia 6 tem um Renault Quid no terceiro prêmio, um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Baixe o aplicativo do Caju Cap e colabore com o Gak Sergipe. Tem um Renault Quid no terceiro prêmio e um Fiat Toro mais 10 mil reais no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil Ron Start e 30 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Edição dupla chance por apenas 10 reais. Muito mais chances de ganhar. Caju Cap salvando vidas e realizando sonhos. Agora o Caju Cap está na tela do seu celular. Baixe agora o aplicativo do Caju Cap gratuitamente. Faça seu cadastro e pronto. Você pode comprar o Caju Cap direto do seu celular. É rápido, fácil e prático. Agora, a qualquer hora e de qualquer lugar, você poderá fazer sua contribuição para o Gak Sergipe e concorrer a grandes prêmios. Baixe agora o aplicativo do Caju Cap. A sorte agora está na palma da sua mão. Caju Cap, você contribui com o Gak Sergipe e realiza sonhos. Olha aí, dica passada. No destaque aqui, o título da próxima semana, hein, Júnior? Pois é, não deixa de conferir, garanto o seu aí. Tem prêmio em dinheiro no primeiro prêmio, 4 mil. Moto Honda no segundo, Kwid Life no terceiro, Fiat Toro e 10 mil no quarto prêmio. 30 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Por apenas 10 reais. Dupla chance, é. Dupla chance, muito mais chance para você ganhar, viu? Obrigada aqui a nossa querida Elisabeth. Obrigada você de casa pelo carinho, pela audiência de sempre. Adquira o Caju Cap e a gente volta a se encontrar no próximo domingo. Tenham todos uma semana maravilhosa, gente, que é esse encontro domingo que vem. E você já com um sorrisão no rosto, pois domingo que vem tem mais um Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Tchau, gente.